MÚSICA Bom dia, estômago a todos, por favor. 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 Bom dia, estômago a todos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um professor que tem grande vontade de trazer o povo a nossa igreja, a gente vai fazer o povo a nossa igreja, a nossa igreja, a nossa igreja, a nossa origem, a nossa terra, uma matéria. Ficara um evento de trabalhar normalmente para ter aquela igreja, a igreja da nossa igreja. Só se existe a igreja quando há uma certa instituição, uma certa duro, uma organização, ou uma coroação, aquela igreja é mais policial. Antes de ir à igreja, ou seja, eu vou seguir lá, mas eu não vou seguir a igreja, não vou falar sobre nossa igreja, vamos falar deidos como filha de filha de filha, que voltem novamente à igreja. O que é que você pensa o que está passando a você? O que é que você pensa o que está passando a você? O que é que você pensa o que está passando a você? Mas o importante não é gostar ou não gostar desta pessoa, o importante é que nós somos convidados sempre a procurar o Pai. E o Pai é Deus e Ele está sempre à nossa espera. Todos nós somos pecadores, como o Sr. Jorge disse ainda há pouco, que era um pecador. Então, todos aqui nesta sala e todos aqueles que estão-nos a ouvir em casa, também o sabem porque são pecadores. O único que não há pecador é o Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos mostrar a face de Deus. Nem interessa qual o pecado que nós temos e qual o pecado que alguém que usou-nos ou alguém nos feriu. Deus dá-nos a misericórdia para que nós possamos ser perdoados, mas também temos que usar essa misericórdia de Deus para perdoar os outros. Porque não trabalha só de uma maneira, Deus só nos perdoa a nós. Nós somos uma comunidade e nós todos estamos em comunhão. Como Deus é a comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos uma comunhão. Temos que estar em comunhão uns com os outros e também temos que estar em comunhão com Deus. E como Deus nos oferece a misericórdia e o perdão, Ele também quer que nós usamos essa misericórdia e esse perdão para os nossos irmãos. Seja Ele o nosso desenho, seja Ele as nossas famílias, seja Ele aquele que está no supermercado, ou aquele que está mesmo ao nosso lado da igreja, ou até mesmo o Pai que está à nossa frente a dizer a missa. E se alguém nos ofenda, nós temos que ter aquela misericórdia que Deus nos oferece. E perdoar é aquela pessoa que nos ofenda. E este é o principal. Nós temos que saber perdoar uns aos outros, como Deus nos permite perdoar a nós. Todas as vezes que nós vamos à confissão. Mas você pensa que alguém se é mal lá ou provocou as comunidades para se afastarem? Ou pensa que o povo se abastou para outro meio, com outra razão qualquer? Eu não sei essa resposta, eu não sei, senhor Jorge. Mas seja lá qual for o motivo que a pessoa saia, eu que saí. E temos que pensar que Deus está sempre a nossa espera. Ele está lá e está sempre a chamar por nós. E a igreja de Santo Antônio, como o senhor diz, foi construída pelos nossos antepassados, pelos nossos pais, nossos avós, que vieram das ilhas com muito sacrifício, muito suor, muito trabalho e construíram a igreja que nós estamos indo hoje em dia. E se nós, os descendentes desse povo que veio hoje, se não apoiamos, se não incentivarmos uns aos outros e se não continuarmos a ir e frequentar a igreja e participar, participando em ir e estar presente uns com os outros, participar em orações, participar momentariamente, também é preciso, porque a igreja é como uma casa. Porque a igreja, a igreja de nossas casas também é uma igreja. Eu sou um pai, sou um esposo. A minha casa é uma igreja. É a igreja familiar. E temos, depois, a igreja da comunidade. Neste caso, a igreja portuguesa, a igreja de Santo Antônio. Mas tudo tem despesas. Nós, em casa, nós temos as nossas despesas. Temos a luz, o gás, temos a alimentação, temos os textos para pagar da casa, temos o copo para pagar, temos os seguros, temos imensas coisas que temos que pagar. A igreja é a mesma coisa. A igreja tem a eletricidade que tem que ser paga, tem a televisão, tem o fono, tem os textos dos três prédios que fazem parte da igreja, que é o salão, a paróquia, a reitoria e a igreja. É um conjunto de elementos que tem que ser paga. Mas o que é que se pode fazer para o povo regressar à igreja? A gente pode dizer que temos muitas despesas, temos faltas, não há padres. Se um consta, se um consta, que o padre está lá, não fala português e as pessoas estão tendo um interesse, não compreendem o inglês. Não compreendem as pessoas mais idosas. Então, afastaram-se, inglês para inglês, nas casas, moram, porque têm mais respeito e vão lá às igrejas. Bom, isso é a ideia das pessoas, é um ponto que é, ninguém é obrigado. Mas deve haver qualquer coisa que o chame novamente à nossa igreja. Há uma solução qualquer, uma maneira de o chamar novamente à igreja, em São António. Eu quero que você pense, o que será que é necessário? Senhor Jorge, primeiro que tudo, eu penso que a fé, a fé das pessoas, nós não podemos obrigar ninguém a vir que seja um povo. Nós temos que incentivar as pessoas e dizer, através, Deus está lá e espera todos nós. Isto o principal, Deus nunca nos abandonou. Às vezes nós abandonamos a igreja, às vezes nós abandonamos a Deus, mas Deus está sempre lá e Ele nunca me lembra. As pessoas, às vezes, não sejam os dias, às vezes, não gostam do padre que está lá ou porque não fala o português, a língua. Eu compreendo. Eu compreendo que a pessoa não queira ir à missa e entenda a palavra de Deus. E a pessoa quer ir lá e, quando está ouvindo a homilia, então, se é português, a pessoa não percebe o inglês ou a outra língua, gostaria de ouvir aquela homilia em português para sentir algo dentro de si. Mas não esqueçamos também que, mesmo não percebendo a homilia, nós levamos sempre algo para casa dentro de nós. E talvez seja a parte mais principal, que é a Eucaristia, é a Ordem que é consagrada, que é o culto de Cristo, o culto infantil de Cristo. Esta nós levamos para casa quando vamos tomar a comunhão. E é o fundamento de tudo a nossa fé cristã. Exato. Mas o que eu levamos para casa, eu até disse, o Balaus disse agora, Deus está sempre connosco, vou avisar a Amélias da manhã, que Deus esteja sempre connosco. E está connosco depois da morte. Não é brincadeira, Deus está sempre connosco. Até espero por nós depois da morte. Exatamente. Doutora Amélia, a senhora faz parte deste grupo, o grupo da... Não é o nome da hora deles. O que é a senhora que a senhora faz esta parte? O movimento do silêncio? O curso silêncio. Portanto, é o curso silêncio. Nesse curso silêncio, há muitas pessoas que já não usam a comunidade lá. Sim. Não é de cenas, talvez tem temas. Sim. E esse curso está aí, é um curso que é muito instrutivo, faz muito bem a pessoa, a família. Há pessoas que também já passaram na nossa igreja. Há razões que quando se juntam, não a falar com eles, vamos embora às vezes, vamos voltar à casa do pai, vamos viver a nossa igreja do António, vamos dar a mão a mim e vamos até lá. A senhora que está neste grupo, faz parte deste grupo, já há anos, e convida pessoas para ir para estes cursos, não é capaz de chegar ao coração dessas pessoas com as palavras para voltarem até o meu pai? Eu queria, bem, fazer isto. Isto era a minha intenção. E gostava, e gosto muito desta frase que São Paulo dizia, ai de mim se eu não evangelizar. E eu digo muitas vezes esta frase a mim própria, ai de mim se eu não evangelizar. Eu faço todo o meu possível. Eu faço todo o meu possível. Mas é possível. A gente não pode obrigar ninguém, nem amarrá-los e puxar. Elas têm que vir de livre vontade. De livre vontade. Muitos dos nossos costelhistas também se envolveram nos jovens e noutros lugares. É claro, quando se envolvem em outras coisas, não podem estar no movimento costelhista. Eles podem ir a outra missa, podem ir com os jovens para aqui e para ali. E quer dizer que às vezes são espalhados. Outros, por razões que eu desconheço, que eu desconheço, que se não dão e também não sei por qual é a razão. A senhora que vive, a senhora que vive esta fé com vontade no crucibismo, na igreja, e vai a todas as reuniões, dispensei o tempo todo com isso, ainda não cumpriu. Qual é a solução que pode arranjar para as pessoas voltarem, normalmente? A solução é difícil. É tal e qual como há aquelas que se afastam e que agora a igreja também está vazia. É a mesma coisa. Depende. Pode ser por várias razões. E que a gente não tem o poder de os puxar. Até os nossos próprios filhos, nós não os podemos trazer conforme a gente os estava, que eles possam, e para as pessoas que até não são parentes de todos. Os caras estão a falar em jovens, e os jovens realmente têm as suas amizades, já que nasceram neste país, ou cresceram neste país, e quando casam com pessoas americanas, ou outras pessoas de outras raças, geralmente vão para lá, acompanham. Mas nós, os mais velhos, nós, nós é que, nós somos a base da igreja também, nós somos mais velhos. A pessoa não gosta de ser velha e doce, mas temos mais idade, mais tempo naquela igreja. Porque nós não convidcemos a... Então, hoje foi um caso muito engraçado, porque eu não esperava que as pessoas... Um colega meu, que não vai à igreja, não vai à místia, casou com os americanos, filhos americanos, amém de americanos, e pediu à senhora para dar uma nova Maria Floreira para as suas a mim mesmo. Alguém, alguma coisa aconteceu. Não está a dizer que há uma olipada dura, bate, que te fuda. Então, porquê que nós vamos conversar com as pessoas, chamá-los à igreja, falar com eles, apresentá-los ideias novas, A pessoa fala-se e chama-se isso, mas ainda não podemos assim arrasar. Temos a dar bom exemplo, para que o nosso exemplo é que arraste. Melia, a gente pode ouvir o que quiser, mas se não lutarmos, não há nada, não há lucro. O Senhor, Deus é o mundo, Jesus é o mundo, e morreu, nós matámos-no. Ele veio de trás do pecado, ouveu-lhe contá-los do pecado, mas não se reconhecia nada disso. E nós contamos a mesma coisa, contamos os trechos, não o vemos. É triste, porque, olha, eu estou aqui há 56 anos, e quando cheguei aqui, a minha maior alegria foi vir para uma comunidade portuguesa, e que tinha uma igreja portuguesa, e que tinha um quadro português, e que celebrava a missa em português, e que tinha as nossas festas em português, que eu gostava tanto das nossas festas lá na minha terra, e vi isso quando eu cheguei aqui. E a igreja, enfim, e esse que tinha que ir muito certo para a igreja, para ganhar um guapo a se sentar, senão ficávamos de pé o tempo todo. E a missa não era vista só em meia hora, a missa levava o seu ritmo, que o devia ser. E eu adorava isso. E depois, aos poucos, as pessoas foram se afastando, e agora já há centos, quantos que era, para a gente se sentar. E isso causa-me uma tristeza, porque eu adoro aquela igreja, foi a igreja que eu conheci quando cheguei aqui, foi a igreja que eu me passei, foi a igreja que eu batizei as minhas filhas, que fizeram o seu turismo, fizeram a sua primeira reunião, levei-as sempre à catequese, e isso costuma ver diminuir, diminuir. Eu só estou aqui, porque eu não sou das mais indicadas para estar aqui, porque não sei o fundo, fundo da igreja, mas para dar uma alerta a todos, que estão ouvindo a gente aqui, para que venham, venham, vamos conservar o que é nosso, o que nos pertence. Porque depois, ouço dizer assim, a gente aqui nunca tem nada, aqui a gente, as coisas se fecham, mas se fecham por falta de quê? Por falta do pessoal de cá. Não interessa-se que há uma igreja perto da sua casa, a lunjura não é tão longe, para que não venham assistir à missa, ou domingo cá, e dar apoio ao que é nosso, para andar a caminhar pela água abaixo. É isso que eu gostava de alertar todos, venham, venham até nós, porque o pai está ali sempre à espera, muito bendito que o pai nos disse, é o pai pródigo à espera do filho pródigo, que está sempre ali os braços abertos à nossa espera. Ana Área, quantos pais você conheceu desde que está aqui, na Pará de Santo Antônio? Uns quantos, uns quantos. De seis, de sete? Sim. Por razão que passou todos os pais aqui, nenhum ficou. Bom, eles também, a questão de dizer, que quando vem, vem com um tempo determinado, não ficam aqui para sempre. E depois... O pai do João ficou aqui há anos. É, porque... Naquela época, até quando o padre Júlio veio, e o padre Júlio, eles tinham um só... Pois, era temporariamente. Tinham um tempo, um tempo, ultimamente era só um sete tempo. A gente já dava, aquilo assim, convido à escuta, qual era o dia que eles iam sair. Mas, isso então eu não sei. Isso com certeza é mais para o senhor Cardeal. Posso não explicar essa razão, não é para mim. Ora bem, e tem a impressão que nós somos abençoados agora. Vem um anjo brasileiro para nos fazer um padre português. É esse? Ora bem, caro amigo do telespectador, está aqui o seu padre, o seu padre, Elfio António dos Santos Silva. Ele veio do São Paulo, do Brasil, e, segundo conta, vai estar também na nossa paródia, e ele vai falar, em vez de eu falar por ele, ele fala melhor do que eu, porque ele é padre, e está a falar melhor do que eu. O senhor padre, o senhor veio do Brasil, para estar aqui na comunidade brasileira, na cidade do Lua, e também na comunidade portuguesa, do São Paulo António, foi assim? Sim. Bom dia, senhora Rosa, e bom dia a todos os telespectadores, da voz do Atlântico. e é uma alegria estar aqui hoje, conversando, ao vivo com todos vocês, e dizendo da minha alegria, de ter recebido essa, esse convite, para ser missionário aqui, nos Estados Unidos, aqui em Lua, da Ação César de Bosta. Pois bem, e o livro, essa conversa, tranquila, amistosa, fraterna, entre o Carlos, Dona Amélia, e o senhor também, eu pensava aqui comigo, sobre uma frase, de Santa Madre Paulina, Madre... Paulina, Santa Madre Paulina, que ela diz o seguinte, embora venha um vento contrário, não desalimente. Então, essa frase, que eu trago comigo, que Santa Madre Paulina, é uma santa repete, do nosso milênio, então, nós sabemos, bem da vida dela, e eu tive o prazer de conviver, com algumas formas, dessa Madre, ela que foi a fundadora, passou por tantas situações, que João Paulo II, a canalizou, lá em Nova Trento, em Santa Catarina, como uma santa do Brasil, Nova Estrada, ela tem a ver italiana. Pois bem, então, essa frase, é bastante para a nossa realidade, a gente que estamos passando. Como o senhor bem perguntou, eu vim para cá, a pedido, da pastoral brasileira, no exterior. e aqui nós temos 56 padres, trabalhando com as comunidades brasileiras, nos Estados Unidos, não somente em Boston, mas em todos os Estados Unidos, nós somos 56 padres, e eu sou um deles. Também o senhor perguntou, pela minha amélia, sobre essa realidade, padres, que ficam pouco, nas paróquias, e já saem. isso, devido ao estudo que os padres vêm fazer aqui, na Arte do Céu de Boston, vêm para estudar. Então, eles estão, é o que lhe fizer, a cada um deles, uma paróquia, para que eles possam trabalhar, devido a, as equidades, de padres, revidências. Não é o meu caso. Eu não vim para estudar, senhoras. Eu vim para ser missionário. Eu vim para exatamente isso, arrebanhar, resgatar aquelas ovelhas que estão afastadas. Essa é a missão de um pastor, ir atrás das ovelhas, perdidas. Posso pensar como o senhor Jesus, mesmo, pede no evangelho, as 99, que estão no abrisco, que tem o dia atrás daquela, uma ovelha, que se desgavou. Então, nós sabemos a realidade da comunidade, da paróquia de Santo Antônio, que nós estamos com uma situação de, uma pequena presença de fiel. O que aconteceu? Qual é a realidade? Isso aí, cada um vai querer responder. Mas nós somos, pelo nosso batismo, chamados, a gente nos acerta a pessoas evangelizadas, sem evangelizar. Se as pessoas precisam de uma evangelização. E aos poucos, eu estou com três dias aqui, do Estado do Rio. Eu peguei dia 15 de setembro. Eu peguei no aeroporto, dia 15 de setembro, e me falou, exatamente o que fiz, hoje, dia 1º de outubro, começando o meu missionário, quando eu fiz tanta perfeitura, da menina Jesus, né? E a quem eu peço a bênção e a oração, que é a atenção dela, para a minha missão aqui nessa comunidade, que eu possa fazer esse redato, né? Eu tenho pouco tempo de presença aqui nessa terra, mas a minha vontade é grande, né? Viver naquela comunidade, voltar àquilo que eu já ouvi, que era uma comunidade muito grande, pois português se reuniam. Eu falo a língua, não falo português de Portugal. Mas falo português no Brasil, e nós nos entendemos muito bem. Então, essas pessoas que têm uma certa dificuldade em poder ouvir uma missa em inglês, então, não tem mais essa dificuldade. Então, elas podem voltar para o nosso convívio, porque elas vão ouvir a missa celebrada em português. Seu valeu, sim, eu sou desculpado de uma confusão, cuidado, mas se o fato está na própria brasileira, que a missa junta em maia também na paróquia, que a nossa missa é a missa, que a missa é a missa, que a missa é a missa, como é que vai custar para você fazer esse trabalho? Porque eu estou atendido, eu não sou paro por nenhuma paróquia, eu estou pedindo dois padres que são amiguitos, o padre Senela e o padre Don. O padre Senela, ele administra a comunidade portuguesa de Santo Antônio. E o padre Don, ele administra a comunidade brasileira da cidade da família Rolipé. Então, eu estou sentindo as duas comunidades. Os horários agora, eu conversava com o Carlos, exatamente ontem, lá na reitoria, sobre essa, por exemplo, possibilidade de uma convença entre as comunidades e nós acertarmos o horário que eu possa atender a Sagrada Família e também a Santatória. Então, eu acho que não haverá dificuldade porque meia hora a mais não vai interferir em um andamento na casa. E todos poderão participar. Então, claro que dará para nós, padres, o horário é bem maleável. Dá para a gente fazer um horário que possa ser bom para os leis que participam, assessores que participam e que nem em igreja. Nós não podemos, nós padres, pensar no nosso horário. Não, nós estamos pensando em um horário que fica bom para toda uma comunidade. Mas tem algo que não está em igreja da 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 Sagrada Família. Não, a organização não diz o que, mas mostrar a necessidade de que eu posso celebrar aquelas duas comunidades do Mente. É possível, é possível, E a Igreja da Igreja no lugar do Espírito ou na Ananxia conversar com o Carlos sobre isso. Então, agora, eu vou conversar com os dois padres para vermos a possibilidade dessa mudança de horário para que tenha uma lista em português no... do Mente. Exatamente. E ele será em pré-volante vai lá até isso. porque, falando de organização, não podemos tentar para um futuro muito longo. Temos que ser remotinhos, temos que ser rapidinho. Então, temos que ser prazar. Não podemos ficar esperando porque essas pessoas estão buscando e elas sabem as buscar. E nós temos uma fonte. Basta que ele fica por cima da fonte. nós temos que estar com uma oferta para essas pessoas. Se nós despedimos e não ofertamos, como que a gente recebeu? Então, o padre tem que estar lá. E eu não posso ficar marcando horário e pedindo para a dona Amélia, para o Carlos, olha, eu vou ser fácil porque não deu tempo. Aí, eu vou perder mais ainda as ovelhas do senhor. Então, eu tenho o que fazer e dar conta ali. Eu faço ele tomar um grupo por fotografia em vivo para que o senhor seja calmo e faça o movimento certo para ser maraçou na igreja. Exatamente. Exatamente. Então, com o senhor o padre de Sanélia, que é o meu patrão, que não é do seu povo. Ele é que, sim ou não, se pode ou não pode, se o padre puxa, que, como disse, é na igreja, é um caso, chegamos a um acordo, vamos, a unidade, a igreja, é na igreja do António, na igreja do Pagano, também é meio de azul, mas é, quer dizer, depois vão por algum horário para que possam atingir a todos a essa propriedade do futuro. Não é logo prazo, não é logo prazo, mas vai muito, porque o senhor pode estar aqui no Brasil. Porque não, não é, isso não é, o senhor padre ao início não falava português, e fala o português até mais, porque o Brasil canta, fala o português a cantar, que o Brasil está machinando, porque o Brasil ora, vai ser хотите hoje, agora, uma cóveia, não é, a primeira outra 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 outra. Primeiro, tudo o México, o seu padre, é o Brasil, que o seu centro, é o Brasil, já no Saphelo ao Geordos slad, se deixar bem, o Irland Pvek, se encontrar a amélia mesmo, na V colorante chajada, que a mamita é bem, e vai ir, ou é, 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 Obrigado, senhoras e senhores. A lista, na presença do senhor, eu não vejo como ter um horário pré-determinado. Tem que começar a tal hora e tem que terminar a tal hora. Então, isso aí me encantou quando ela disse aqui, nesse nosso encontro, nesse estado do Goentor, nesse estudo aqui da Voz Atlântica, quando ela falou, isso aí me deu um alento, porque eu não preciso ficar preso a essa, né, de reduzir a uma missa a meia hora. Então, eu posso fazer uma missa com mais tranquilidade, porque eu fico, ainda que estou, como que eu vivi, estou falando com o melhor que estou aqui, estou reduzindo aquilo que eu poderia falar mais, conversar mais. Por um receio de não me reconhecer ainda a realidade, porque esse conselho na comunidade deu vocês formar, chamar Galo, chamar Dona Amélia, chamar outras pessoas que trabalham comigo, para que a gente siga um centro e conversarmos sobre essa realidade que está acontecendo na nossa unidade paroquial, na cantora. A pessoa sabe que acabam a missa muito demorada, as mesmas ficam cansadas, mas já não dizem uma missa de uma hora, uma missa bem rezada, e eu, 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 eu fui criado isso, porque a mim, eu vejo muito, um industrial, uma igreja, esse arroz do meu irmão, na igreja, e eu também, são partes, e eu também, uma missa, para mim, tem que ser, uma igreja bem explicada, porque nós estamos, na igreja, estamos à espera de um espaço, de aula, e isso mais participado que eu, ah, pessoas, em palavras, palavras para que o povo saia e entenda, é porque, realmente, há-l Можно simplificar, que o povo sabe, o povo sabe, entender, que o pai quer dizer, então ficou, fala-lá de pessoas, seu pai e aface, é que o pai responde, também, falando o pai, com os filhos do pai, vale-lato do pai doutor da rede. O pai não star, que as pessoas foram mais comb�� do homem, que a maioria não é a voz, Portanto, eu tenho como é isso, com amor, com carinho, falar bem ao povo, chamar o povo à igreja, fazer bem-se de facto, eu juro que o caso também é que deve ter uma praga sófana. O cara, eu vou colocar a vez de estar lá em forço, eu vou olhar para ele, o par de violência, eu acho que por acaso, eu não quero ser assim, também, se for o céu, se pudesse matar a ser uma data sem violência, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, é um bom acaso, eu vou falar, eu vou falar, é um bom acaso, eu vou falar acerca de fatos, tantos é uma coisa, é ponto alto, tá ali, na sua arte, eu vou falar um bom desculpe, eu vou falar da sua parte, é um fardo para cá, porque eu comei na igreja, nas lacking comunidades e aquelas pequenas, Ainda não. Não é que o povo é de 5, não é? É o que é o que é, eu não sei. Mais o governo, pessoas que safaram o coração das pessoas, não é devido ter coragem. E o mais vindo, mas o cara tem coragem, mas hoje eu fico olhando para o caso, que era um homem, que era um coletivo, era bem só, era uma flor, a ver, em sala, em cima, lá, alto, porém, assim é que é público. Eu gosto de falar alto, que é político. Eu quero entrar, amanhã, quem já estava ali, que eu queria estar muito alto. E porque dia 13, agora, nós teremos na nossa paróquia de Santo Antônio, às seis e meia, uma missa de Nossa Senhora de Fátima, né? E será uma missa com uma profissão de pôs. E nessa missa, nós queríamos fazer uma grande teoria, um convite que nós fazemos aqui, né? Esse meio de comunicação maravilhoso, uma bebida pode chegar em muitos, em muitas casas, em muitos corações, em muitos lugares. Então, é um convite que nós fazemos. E nesse dia 13, claro que eu vou fazer um grande convite, né? Com a Mãezinha do Céu, Nossa Senhora de Fátima, para que essas pessoas voltem para o seu filho de Jesus. Porque a necessidade é evidente, é clara, é que precisamos daqueles que estão afastados. Porque o padre não faz uma igreja sozinha. Nós precisamos do que é uma igreja. Claro, e nós sabemos, nós temos situações de pessoas anônimas que elas estão colaborando com a nossa igreja. Elas não querem identificar, nem vão identificar as pessoas aqui, mas estão colaborando com a igreja. Outras já não pensam dessa forma. Vão à igreja, mas também não colaboram. Mas temos que fazer a parte, porque isso aí, a colaboração da igreja é o que diz o Senhor Jesus. Porque a igreja não tem colaboração, porque é assim, ou quando eu subi aqui e passei por essas ruas de novo, quando o diácono, o álvaro que está me acompanhando, lá dentro do meu anjo, via, e ele me mostra, essa aqui era uma igreja do Sagrado Coração. Essa aqui era uma igreja... Eu pergunto, por que era? Estou por ter a situação do afastamento das pessoas, que hoje a diocese vendeu para ser hotel, para ser restaurante, para ser qualquer outra coisa. Menos de que eu tinha aquela construção maravilhosa, Os seminários, aqui, que eu prefiro isso, eu acho algo que viveu só muito, 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 com a igreja, e satiado, e emocionado. E viram seminários que formam tantos atendotes, onde sendo imunitados, para ser transformados em qualquer outra coisa, em apartamento. Como aquilo não me viu, senhor Jorge? Então, eu não me lembro, senhor, sabe, é um momento, é muito bom, e nós não podemos. E eu, como padre, que vim pra cá, eu vim por um tempo indeterminado, mas, eu quero viver, e o que meu tempo se estenda, que não é diferente, quando sempre está cá, eu estou convidindo, mas ficarei por três anos, três anos, por três anos, se ela não renovar, por mais trânsito, posso renovar. O que é que eu estou estudando, eu trabalho disso. Tá, e o naturalismo português, e ficarei de vocês. Me desculpe os americanos, mas, sim, naturalismo português, e sim, eu vou fazer, que é mais fácil. Se eu já fiz, parece que o seu pai, também não conhecia a primeira vez, o nome dela é Elfio, não é Celso, Elfio, e eu estou ouvindo a boca, eu estou fazendo o seu pai, eu queria ouvir aqui, o Carlos, que estava planejando, criar um ambiente mais seguro, e mais convidativo, seja a igreja, S. António. Ora bem, o Carlos, vocês vão fazer festas, um dia, que eu estou, na hora de pássaro, a nossa igreja, a nossa igreja, qual é o lugar da missa, o que é que vão fazer? São, a missa, estão às sete e meia, numa sexta-feira, às sete e meia, saia numa tinta, tem que estar às sete e meia, e ainda sabe, a posição das velas, vamos a ver igreja, a nossa rua, vamos na rua, a nossa fé, e não, o nosso amor, para a mãe de Jesus, e também, o nosso Senhor Jesus, que estão lá, e depois voltamos para a nossa igreja, São São Dórios, onde será feita a adoração, a conflito em sacramento, à vitória, a vitória da lã, e a busca a posição, que será nós, a conflito em sacramento, e será feita, e por nosso padre, que veio, o padre Elfim, e a convite-me já, a todos os nossos profissionais, aqueles que vão à mente, a todos os meninos, e aqueles que venham, algum, mente de administração, e aqueles que já estão, um bocadinho afastados, para que voltem à nossa igreja, voltem à igreja, São São Dórios, para que nós, que possamos entrar, um ou dois, o que é que somos capazes de fazer, que nós, nós somos espalhados, com muita gente, não há campo de nós, que não tivam de poder, O que é que nós fizemos, nós temos que fazer, nós temos que tentar, que nós estamos Dios, e os pois, tudo o que seamos debaindo, se isso fala disso, é que vamos, você achar que eu digamos, não tem deAnyão, eu nem percebes, sem de palavras, o final desseю, para que você acasamos, o neto a desinais, o que você acasou... o que você achou, o amor da questão, Obrigado. 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 de 30 pessoas naquela imensa igreja de Santo Antônio, porque eu sei que o rebanho está aí para ser regatado, e eu, a minha inscrição, faz direção que isso aconteça, e eu peço a vocês que estão nos assistindo neste momento, este programa de Voz Atlântica, o coitinho do Voz Atlântica dos senhores hoje, eu peço, venham me conhecer, não falem do livro apenas vendo a capa, não tem como, então venham me conhecer, depois vocês poderão julgar esse Jesus que está no altar, porque eu sou a pessoa de Jesus para vocês no altar, e este é o meu desejo, de ser realmente este pastor para vocês, venha-se de pastoreá-los, aproveitem essa chance que Jesus está dando no coração de cada um, de ser um pastor que conhece suas ouvidas, venha-se de conhecer a cada um de vocês, venha participar conosco, venha para a igreja, venha-se em suas casas, venha-se em seu conforto, por enquanto, vai estar caindo neve e ainda não, e eu sei que a neve é que é pesada, mas mesmo com a neve, vamos até o Senhor, porque Ele nos espera e Ele nos chama a cada instante, e Santo Antônio que está nos aguardando, para que esteja por todos nós. Então, este é o apelo que eu faço para que a nossa igreja reavise na fé, no amor e na partida. Senhor Paulo, sinto-me, obrigado por as suas palavras, obrigado a Amélia, a senhora me dedica, obrigado ao Carlos, eu quero me dizer a vocês porque eu queria que a comunidade limita e o justiça própria, poucas as pessoas, que eu posso ir para a rádio a visitar, dizer coisas, eu já falo na vida e o Saúl, porque eu disse, e há uma vida, ela tem isso, ou acaba de ser assim, sabe das pessoas que estão lá, próprias coisas. Há uma elevada de um esforço grande, que não há pessoas que também se acharam, quando é muito religioso. O sérgio de Marcelo, o sérgio de Marcelo, não é na cabeça de Palhão. Eu gosto muito, e é incrível, mas gosto muito de ouvir o pastor até hoje, porque eu sinto muito satisfeito. Eu quero explicar o melhor possível, com atividade, com tranquilidade, porque o que o seu padre é altíssimo, o seu padre é altíssimo. O senhor, o senhor já volta? Eu sou agora pessoa da sua rede, o senhor já volta, o senhor já volta. limitation, o senhor, o senhor está dizendo que o senhor ainda força, ou quando entra sem 상 estuvência, eu acho que o senhor é altíssimo. Agora vai, e por isso é que o padre é altíssimo, o senhor não aqui já? Sou alegre, dada, maior pessoa que se trouxe hoje. O cálido é uma pessoa, também alegre, que tá disposto a trabalhar aqui e a Amélia vai tomarachta anyweb. E agora, para que o povo português volte à Igreja de São Paulo, vá à missa, vá às seteções, vá a comungar, vá até à Igreja, vá aos que vosso, vá às amizades, e assim vai-vos ter em paz novamente. A contribuição para a Igreja, também durante a semana de pegar 56 goles, e já não me serve, nós ainda ficamos mais fomos, e a Igreja era manter as coisas desde o nosso tempo, tentado, já entra em vigor, está frio, é levantado em Igreja, o vestido de paz de pernete, não? É estar lá, pior só que entrará. Então, já vamos surra, contra o Alegres também, mundetariamente, com ofertas, não é só simplesmente, é moralmente, simplesmente, mundetariamente. E assim, nós devem estar iniciando novamente, vamos ficar contentes, para ver, o nosso povo da Alegre, só nessa Igreja, seja destruída. A gente pode pensar, a gente pode pensar que a igreja caia, apostamente de uma igreja, A gente vai fazer o apartamento. Há outras igrejas, todas as igrejas, que vão mostrar a questão da mãe, vão fazer o apartamento. Será que vem o Estado de uma escola e tem apartamento? Não, será? Não fica manguada, não. É até só que os nossos pais voltam ao fundo, voltam contra a norma mínima. Não são capazes quando vai a colabora que eles fizeram. Portanto, eu estou preocupado. Espero que o povo tenha vindo sobre ele, com certeza, e se o padre, quando for usado, está agora, sem a ideia, é isso aí. Qual que é isso? Me dizia, são bestos hoje. Se alguém tem alguma coisa para dizer, alguma ideia, alguma... que dá alguma explicação, porque não tem que ver, nem ter com nós. Nós estamos na igreja, aprendizos, para servir os outros. É o nosso trabalho, para servir os outros. Se vocês vêm à igreja, se vêm alguma pergunta, se eu faça, se tiverem ideias para ajudar, mas todos abertos. Isso é tão bom dizer, cada porquê. Venham conversar com as pessoas, que estão na igreja. Porque, às vezes, conversa com as pessoas, que estão fora da igreja, e elas não têm ideia, do que está acontecendo. Então, elas são mal informadas. Então, aqueles que estão na igreja, eu, que sou o pastor, Carlos, e a dona Lélia, que é uma senhora, que está ali para todas as, as atenções da igreja, as preocupações da igreja. Então, venham conversar conosco. Não é? Se nós estamos ali, prontos a estarecer qualquer dúvida, se tenha. Então, eu peço isso. Não escutem as pessoas que adivinem que a igreja já fechada. Nós não podemos dar ouvido a essas pessoas, mas, assim, aquelas que querem uma explicação para alguma coisa que tenha dúvida. que eu gostaria de pedir ao senhor, a sua licença, que eu gostaria de pedir ao senhor, para que esse mês missionário que iniciamos hoje, dia 1º de outubro, na Sra. de Santa Maria de Jesus, e também o dia de Nossa Senhora, a falecida do Brasil, a padroeira do nosso Brasil, e também Nossa Senhora de Pátria, a padroeira de Portugal. Então, eu gostaria de que o senhor me autorizasse a dar uma bênção e a felicidade para todas essas casas que estão atentindo, vendo essa nossa participação, e nosso apelo também aqui para um retorno à casa do Pai. Então, que essa bênção seja me dedicar para o estúdio, para o Senhor, para o Santo Espírito, né? Que todos nós que estamos aqui se recaia sobre todos vocês, a bênção da intercessão de Santa Virgem, do Senhor Jesus, de Nossa Senhora de Pátria, da Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso na sua casa, na sua família, na sua decisão de uma volta ao Pai, para a sua casa, que é a nossa igreja, em nome do Pai, e do Filho, e do Filho Santo. Amém. O amor de Jesus nos tem no coração de cada um de vocês, abençoando o seu lar, e a sua decisão em voltar para dentro. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Amélie. Obrigado, Amélie.